Meninas, olhem o detalhe da calça. É uma sartre acetinada. Olhem o detalhe da blusa. Muito linda, não é? Olhem aqui, meninas. A blusa, né, com esses canotilhos na gola, blusa incrível nesse tom de telha. E a calça, pijama, que eu lancei também na cor preta. E só mesmo pra mostrar a combinação e como essa calça veste maravilhosamente bem. E é hiper confortável. Gente, esse tecido em sartre não serve de jeito nenhum. Ele é confortável, é encorpado, não é transparente. Tem essa nervurazinha frontal. Tem a cinturazinha mais alta. Com rolete, com elástico bem largo, sabe? Ela ajusta-se muito bem a cintura. E ela fica mesmo, esse folgadinho aqui, por conta dos bolsos. Mas ela fica muito social. Não perde a elegância de jeito nenhum. Aí você pode pôr uma blusa manga longa, um blazer. E aí você vai estar confortável no seu ambiente de trabalho. Porque hoje em dia, gente, conforto é essencial. Então, imagina aí. Unir o conforto e a elegância em um só produto. E aí você vai estar confortável no seu ambiente de trabalho. E aí você vai estar confortável no seu ambiente de trabalho. E aí você vai estar confortável no seu ambiente de trabalho.